é a lavada o ele é giro louco que nós vai estética não está de caló Tiro louco Falou só a moda? Falou só a moda? Vamos embora GT Angola GT Angola Suas intenções Eu já sei desde o começo Não ligam pra amor Só que sensação Que poder Gt Angola Quem vem, vem Quem vem, vem Vai, começa Tu gosta, né? Tu gosta, né? Que é sério, ó Fico em segurança no corredor, pá, ó Dessa parte dali do corredor Ninguém passa, tio Daí ninguém passa não, chefe? Não, aqui ninguém passa, gente É isso, tamo junto, valeu? Vamos tirar só uma foto aqui Claro, com certeza Tem que ter, né? A fotinho Eu também vou tirar uma Eu também vou tirar uma Chefe, ó Deu pra deixar ninguém passar não, hein Troca, valeu? Ai, ai E aí Sempre Filosofia! 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 Filosofia!